O dico noi, eri bonuaru, o dico noi, eri bonuaru, tu maqueria norho bonuaru, o pole che no hoizumi sua e ze murkoli zarrongates, o dico noi, eri bonuaru, o dico noi, eri bonuaru. O dico noi, eri bonuaru, o dico noi, eri bonuaru, il buoniRes are young people of the сторону, Então, isso é tipo-se que ele não faz um qualquer um pedaço descocese. Então é importante o pedaço descocese? É possível fazer isso? Eles não estão indo para fazer isso. O pedaço descocese. Passa. É isso mesmo. Oh, tentado, é um pedaço de um pedaço. O pedaço de dois? Oh, eles são outros para fazer isso hoje. 3. 12. 13. 13. 14. 17. 18. 18. 19. 15. Vamos lá, vamos lá. Eu não sou. . Não? Não! Fico bom dia a garrafinha! Um dia antes e a garrafa! Dez 3! 호ravidade en offen! Não adieu para ver a gente que cria-da Eu quero falar mais bocadozinho! E ela aqui no leitura porque o boco Quem é dele? Então ele vai aqui em uma garrafa coita! Mas nos portouọtemos isso ou não! Isso dá para falar errado dos esseshos? Alguém é só feather ocmorado nessa galera que de cima Você engan Eu não mandei muito?! Aham! Está aí! Ai, toda hora tem como Guero. Ai, você está lá, supportedes seus queridos? Mas ela pensa que esse mundo não dá para me fazer esse desenho, Agora vocês sabem que aquele mundo está fazendo isso, Ninguém quer fazer isso, Ninguém quer risar que você está independente à sua cara! O que você está semelhante? Eu quero te fazer ele simplesmente descojado. O que é o que eu faço? Eu não sei que eu não sei, não sei. Eu sei que é o que é. Eu sei que é isso. Eu sei que é isso.